10 mil inscritos Eu nunca imaginei que eu chegaria a esse ponto Claro, as coisas ficaram muito fáceis uma vez que meu vídeo de Undertale pegou mais views que o normal Sério, eu não sei o que aconteceu ali, mas ok Não que eu não esteja feliz com isso, mas quem me acompanha há um bom tempo sabe que eu não ligo muito pro número de views inscritos Porém, eu fico muito feliz ao ver outras pessoas felizes em ver meu canal crescendo Então por mais que esse número não tenha um grande significado pra mim Eu percebi que é importante pra muitas pessoas que estão me acompanhando E isso já é motivo suficiente pra não deixar esse evento passar batido Nós percorremos um longo caminho até aqui Tivemos várias aventuras na Terra do Sol Dourado Fomos em busca de nossos amigos no mundo que nunca foi Salvamos o mundo com o poder da pijação, tempo e liberdade e amizade e todos os poderes possíveis nesse mundo E durante essas aventuras nós nos encontramos com vários personagens Porém, existe um personagem muito especial pra mim Que não teve uma introdução oficial nesse canal ainda Sonic the Hedgehog Por algum estranho motivo, Sonic não recebe muita atenção nesse canal O único vídeo de Sonic que eu fiz até hoje foi Sonic 2006 Pra 1º de Abril E isso é muito estranho, porque eu gosto muito de Sonic Pelo menos Isso era o que eu achava Hoje, analisando geral mesmo Eu acho que o único jogo do Sonic que eu realmente gostei foi Sonic Adventure 2 O jogo que celebrou os 10 anos de aniversário do Sonic E como o meu canal atingiu 10 mil inscritos Eu acho que não tem nada mais apropriado que Sonic Adventure 2 Esse jogo foi o jogo que me introduziu pro mundo dos videogames Porque antes de Sonic Adventure 2, a única lembrança que eu tinha de videogames Era os meus irmãos jogando Tomb Raider no Nintendo 64 E Zelda Majora's Mask com o Link gritando e transformando em Zora Que na época eu confundi com um ET E isso me deixou traumatizado Muito obrigado Majora's Mask por traumatizar uma criança de 4 ou 5 anos de idade Mas graças a Deus, um belo dia eles resolveram trocar o Nintendo 64 E todos os jogos que eles tinham Por um Dreamcast com Sonic Adventure 2 E alguns outros jogos muito fodas Que acabou marcando a minha infância também E assim eu acabei conhecendo Sonic Pulando de um helicóptero, caindo nas ruas e destruindo os carros Enquanto Rampal fazia manobras E isso foi o suficiente pra me cativar, cara Sonic me mostrou que videogames não eram apenas coisas medonhas Como Majora's Mask E hoje, quando eu vejo essa cena, eu lembro daquela época E parece que o Sonic realmente tá convidando você pra uma grande aventura Apenas olha pra ele, cara Ele consegue cativar qualquer pessoa desse jeito Mas naquela época da minha infância Eu não tocava nos controles Meus irmãos faziam todo o trabalho sujo de jogar Enquanto eu ficava apenas assistindo Eles passando dificuldade nas fases mais difíceis Mas mesmo sem eu jogar, eu sabia que esse jogo era bom E até que um dia eu criei coragem E... bom Vocês podem ver na tela o que eu... O que eu fiz com o jogo, né Eu... eu acho que já não é segredo que eu amo esse jogo E até hoje, eu não deixo de me divertir com ele Na época, era considerado como o melhor jogo do Sonic em 3D E hoje... é considerado tão pior quanto o Sonic 2006 Sério, tipo... o que eu perdi? Eu... eu... Não digo que esse jogo envelheceu de uma forma graciosa Oh não, eu definitivamente consigo ver os pontos que poderiam ser melhores Mas mesmo assim... tão pior quanto o Sonic 2006 Sério? Bom, agora chega da minha história com esse jogo E vamos... para o review Começando então com o enredo do jogo A história desse jogo é famosa pelo seu tom mais dark E pelos seus buracos gigantes que ninguém consegue ignorar Logo quando você começa, você pode escolher entre dois lados Temos o lado Hero, que foca na perspectiva de Sonic, Tails e Knuckles E temos o lado Dark, que foca no Dr. Eggman E os dois novos personagens, Shadow e Rouge Para você entender toda a história, é necessário passar pelos dois lados E ver como seus próprios olhos Porém... Essa história é confusa Para vocês sentirem essa confusão Eu resolvi resumir essa história De uma forma bem parecida com Kingdom Hearts Vamos começar pelo lado Hero primeiro Que é normalmente o lado que as pessoas vão escolher primeiro E não venha me falar que você escolheu o lado Dark primeiro Porque eu sei que é mentira Vamos começar O Hero Side começa com o Sonic pulando de um helicóptero militar Ok, aparentemente o Sonic fez merda Depois de correr por City Escape e lutar com esse robô gigante Sonic se depara com... Sonic Preto? Sonic Preto começa a filosofar falando coisas como Tudo começa com isso A pedra que contém o poder supremo e infinito E a Ana... Essa é... A pedra da maco... Como que é os Emerald, Sonic? Agora eu entendi tudo Os militares provavelmente me confundiram com você Então, o que você pretende fazer com essa esmeralda? Diga alguma coisa, seu ouriço falsificado! Essa é a minha fala mesmo Não me julguem Os dois tem um momento dramático Onde o Sonic Preto mostra as habilidades com a esmeralda E em seguida ele se apresenta dizendo que o seu nome é Shadow the Hedgehog Shadow the Hedgehog escrito com D e não TH Ok Muito bom Bom script, Pedro Então ele cega Sonic E do nada os militares chegam com o exército inteiro pra vender o Sonic Que legal Meio overkill isso aí, né pessoal? Enquanto isso Knuckles estava brigando com a mulher morcega Que estava querendo roubar a Master Emerald dele Enquanto Knuckles explica o quão valiosa era tal esmeralda Eggman aparece do nada E pega a esmeralda Tipo Beleza, né? Então, mano, Knuckles decide partir pra ignorância E dá um Falcon Punch na esmeralda Espalhando seus pedaços pelo mundo Eu não sei, cara Eu não acho que é assim que você protege algo valioso Tipo Por que você fez isso, cara? Se elas tiverem pedaços, eu posso reconstruí-la Os dois declaram inimizade E eles começam a disputar quem coleta mais pedaços da esmeralda Ok Eu acho que isso não vai ser tão importante pra história Enquanto isso, Deus estava na busca de Sonic em Prison Island Mas de repente Amy E... Eggman Como? Bom, isso foi fácil Daí eu não sei como a Amy consegue encontrar a cela do Sonic E liberta ele Sonic então procede a fazer a dança do acasalamento Sério, eu não consigo ver nenhum outro motivo Pra ele ter esse tipo de atitude na frente dela Amy comenta que vinha um oriço preto junto com Eggman E isso faz Sonic abandonar a Amy E sair em busca do Shadow Eu não entendo esse Sonic, cara Uma hora ele faz a dança do acasalamento Outra hora ele vai embora e deixa a Amy ali Eu não sei qual é a dele Ok, ok Vamos pegar um foguete pra cair na floresta Que estava na mesma ilha Faz sentido Shadow Shadow, foge daí, senão você vai explodir junto com a ilha Explodir? Ah... Tchau! Ah... Droga! Tails! Tails! Cadê você, cara? Vai explodir tudo! Enquanto isso, Nakuza estava procurando os pedaços da esmeralda em umas montanhas mal assombradas Ok, deixei ele lá E então, no dia X E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo Hoje, eu gostaria que vocês olhassem para o Zé Acabou Legal, não é? Agora, se dentro de 24 horas vocês não votarem em mim para presidente Eu vou fazer a mesma coisa com a Terra MWAHHAHAHAHAHA MWAHHAHAHAHAHA Hoh 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 Puts, que droga, hein? Deus questiona como Eggman conseguiu tanta energia para ativar um canhão daqueles E Sonic logo entende o motivo do Shadow ter roubado uma esmeralda do caos Ele e Eggman provavelmente fizeram juntos essa bodega toda com a lua Tails então tira uma esmeralda de suas caudas E diz que ele pode usá-la para conseguir encontrar o esconderijo de Eggman Já que eles estão juntando as esmeraldas Daí a polícia aparece e Sonic fala Ok, eu vou dar um jeito na polícia Mas na próxima fase, nós controlamos Tails E nós podemos ver um pôster de procurado do Tails Eu achei que eles estavam atrás do Sonic Mas... ok, vamos atrás do Tails então, né? Enquanto isso, Nakuza se perdeu no esgoto Oh no! Sonic e Tails e Amy Tavam tentando encontrar os sinais de esmeraldas Mas não estavam encontrando nada Pois Eggman aparentemente levou elas para o espaço E eu achei que isso seria mais óbvio Já que eles viram o laser no espaço Saindo de uma colônia espacial Com a cara do Eggman Oh, hey Knuckles Tails detecta uma chamada do Skype do Eggman e do presidente No computador do governo E com isso ele pode traçar a localização de Eggman Então é hora de seguir a limousine do presidente Com o carro! Minigame de carro! Wiiiiiii Sonic e Tails conseguem invadir a limousine, roubar o disquete E encontrar a base do Eggman que estava no deserto todo esse tempo Agora eles precisam encontrar a entrada da base Então lá vai o Tails de novo Depois Sonic corre até uma porta trancada E Knuckles encontra as chaves para destrancar a porta Não as de lutar contra um chefe fantasma E depois de toda essa odisseia Eles abrem a porta e... Golem gigante e Dr. Eggman E então eles vão para o espaço com um foguete Mas na viagem eles batem um asteroide E os pedaços da Master Emerald se espalham de novo Fazendo o piloto Knuckles se desesperar Resultando nessa cena com uma atuação incrivelmente foda Oh no! Don't touch that lever! Oh no! WAAAAAAA WAAAAAAA Depois dessa mancada Knuckles desaparece Então lá vai Tails e Sonic tentar dar um jeito no canhão Tails explica que o canhão foi construído de uma forma que não pode ser destruído por fora Então eles devem atacá-lo por dentro Pra isso Tails criou uma esmeralda falsa Ela contém as mesmas propriedades de uma esmeralda real Porém ela é mais fraca E em vez de aumentar o poder do canhão junto com as outras esmeraldas reais A falsa foi feita pra reverter a energia Assim fazendo o canhão se implodir O plano é simples Tails vai desativar a fonte de energia Enquanto Sonic encontra o núcleo do canhão e instala a esmeralda falsa E eu devo dizer Essa parte da história ficou muito bem feita O plano de Tails e a explicação dele foi bem interessante E é uma pena que a história inteira não foi bem apresentada desse jeito E eu acho que isso também serviu de inspiração pra certas partes na história de Freedom Planet Vamos deixar agora os dois de lado e vamos focar no Knuckles pela última vez Agora ele deve procurar os pedaços no espaço Ele luta uma última vez contra a Rouge Ou melhor essa foi a primeira vez que eles lutaram Não sei porque eu falei a última vez E no meio da discussão ela acaba escorregando e caindo na lava Mas Knuckles a salva Resultando em uma cena bem bonitinha pros dois E com isso o arco da história de Knuckles foi completa Pode-se dizer que ele não ajudou nada nessa história Ele só tava ali pra... pra falar Isso... Enquanto isso Sonic e Tails estavam botando o plano em prática Porém Eggman descobre tudo e resolve pegar a Amy como refém Pra libertá-la Eggman pede pela esmeralda Fazendo Sonic percorrer por uma fase onde Eggman não para de reclamar no fundo Provavelmente mais uma base de inspiração pra Freedom Planet Com as fases finais de Brevon Onde ele fica falando no seu ouvido e enchendo a porra do saco Sonic chega são e salvo depois de algumas complicações E Eggman pede pela esmeralda de Sonic Sonic então tenta dar uma de gênio e decide enganar Eggman com esmeralda falsa Assim salvando Amy e destruindo o canhão ao mesmo tempo Mas Eggman já sabia de todo esse plano E prende Sonic em uma cápsula junto com a esmeralda falsa E essa é uma parte onde o Eggman mostra o quão gênio e foda ele é Ele pergunta Vocês realmente acharam que iriam me enganar com essa esmeralda falsa? Mas como você sabia que ela era esmeralda falsa? E o Eggman apenas responde Porque você acabou de me falar menino raposo? Porra Tails Isso foi muito foda Ele era realmente um vilão nessa época E muita gente provavelmente esquece disso Pois hoje em dia ele é apenas uma fonte de piadinhas Com isso a cápsula de Sonic é mandada pro espaço e... Oh no! Mas espere Antes de explodir Sonic reflete sobre a esmeralda falsa Hmm... Eu me pergunto se isso será importante Tails fica puto e bate no Eggman E aqui acaba a vez de Tails na história Hero Só um pequeno replay nessa luta Eggman usa o especial mega laser aqui Mas o Tails acerta um tiro nele Que faz ele virar pro outro lado completamente randômico Nesse meio tempo Tails vai por trás e enfia uma turbina nas costas do Eggman E logo em seguida Tails recebe um tiro por trás Isso foi um double KO Mas como esse jogo tem uma programação decente Contou como vitória do Tails Graças a Deus Enquanto isso Knuckles... E Sonic! Eita meu Deus! Ele tava vivo! Ele fez Chaos Control com a esmeralda falsa! Holy Sh... Sonic pede pra Tails... Sonic pede pra Knuckles ir ajudar Tails e Amy Enquanto ele vai correr até a ponta do canhão E tentar impedir de uma vez por todas a destruição da Terra Agora começamos a última fase do lado Hero Final Rush E vejam como eu sou habilidoso nesse jogo E aí 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 Isso é o resultado de muito treinamento Eu falo pra vocês Eu sou o mestre Sonic depois de algumas complicações Reencontra com Shadow Que está impressionado pelo fato de Sonic ter sobrevivido à explosão Graças ao Chaos Control com uma esmeralda falsa Essa cena seria melhor Se a música não fosse tão alta Sério Eu não consigo entender nada Porque é muito fácil 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 E aí 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 Bom essa luta foi rápida No final Sonic consegue contactar Tails e Amy E pede pra eles olharem pra fora Onde eles podem ver o canhão explodindo Sinal que Sonic cumpriu a sua missão E esse é o fim da história Hero Espero que vocês tenham notado todos os detalhes Pois agora vamos olhar para o lado Dark O que é muito MUITO Dark Com Dark você pergunta? Bom, o tema principal deles é esse Música direta de Devil May Cry Esse lado vai tampar todos os buracos da história Hero Então vamos lá Tudo começa com o Eggman invadindo a base militar da GAM Com alguns GIFs de explosões na frente dele Ele está atrás do projeto Shadow Uma arma poderosa Que seu avô Geraldo Robotnik criou Ao chegar na sala Ele coloca a senha que é Maria E liberta a suposta arma E por algum motivo ele resolveu cair no buraco Onde a arma estava guardada Eu não sei porquê Mas oh que surpresa A arma era um Sonic Shiny Ah Sonic Get a little of this Espera Você não é o Sonic? Eu sou Shadow E eu vou te garantir um desejo Eu sou o gênio da lâmpada aparentemente Eita porra E ele mostra seus poderes de gênio Batendo em um robô que estava rodando por ali aparentemente Depois da luta Shadow pede para Eggman juntar as esmeraldas do caos E encontrá-lo na colônia espacial Ark Eggman fala Beleza então Eu vou pegar as esmeraldas E oh que coisa Eu encontrei a Master Emerald Yeah isso conecta com a cena Hero Onde Rouge e Knuckles estavam tretando Daí eles declaram rivalidade E assim Rouge sai para pegar os pedaços da Master Emerald É a mesma coisa do lado Hero Vamos embora daqui De noite Eggman volta para sua base para assistir o Jornal Nacional E ele fica sabendo que Shadow roubou uma esmeralda do caos do Banco Federal Isso meio que rimou A cena troca para a perspectiva de Shadow onde ele fala Humanos patéticos Yeah Daí ele tem um flashback com uma garota chamada Maria E ela fala umas coisas Graças a isso Shadow entendeu Eu devo ter vingança contra os humanos E sério Tem como culpar o cara No fim de tudo isso Shadow se encontra com Sonic Assim começando a história do lado Hero Enquanto isso Rouge estava infiltrando na base do Eggman E ela encontra um teleporte para a colônia espacial Ark E decide segui-lo pois essa era a missão dela Eggman que já havia se teleportado para lá Estava a caminho para se encontrar com Shadow Shadow conta sobre o Eclipse Cannon Uma arma poderosa que pode destruir o planeta Mas para ativá-la é necessário das sete esmeraldas do caos Por isso que Shadow pediu para Eggman juntar as esmeraldas Coisa que ele tentou fazer mas não deu muito certo graças ao Knuckles Nisso Rouge aparece e fala Hey eu posso ajudar Eu sei onde tem esmeraldas E Eggman fica Nyeee Puta vida de onde ela tirou esmeral- E com isso Rouge entra no time No outro dia Team Eggman se junta na Prison Island E bola um plano improvisado Eggman vai ser a distração para Shadow e Rouge invadir a base Shadow vai plantar as bombas E Rouge vai roubar as esmeraldas Já era plano perfeito 30 minutos bora Oh 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 Destruir tudo Ok tudo certo Shadow, Rouge invadir a- Oh meu Deus É o Sonic Da onde ela saiu cara Eu achei que esse mistério seria desvendado no lado Dark Mas não a Amy é simplesmente uma ninja Mas eu acho essa cena engraçada também Tipo ela percebe que não é o Sonic Daí ela percebe o Eggman E depois a Rouge Daí eles ficam o- Mas que porra Enfim essa é aquela cena onde vimos no lado Hero Onde Tails aparece para salvar a Amy Oh no Oh no Oh no That was so close Better luck next time, fox boy Bom, depois de toda essa treta Rouge estava em posição para roubar as esmeraldas Eggman pede para Rouge colocar o tempo da bomba para 15 minutos Mas ela fala Não, eu vou colocar 5 minutos O que é estranho porque Ela diminuiu 10 minutos E isso é muito Fora que eu achei que era o Shadow que estava colocando as bombas Então Eu não entendo Rouge não tem problemas em roubar as esmeraldas Mas ela se depara com dificuldades E no final Ela se prende Junto com as esmeraldas Dentro do cofre E tipo Sei lá, sei que ela tá fudida E gente Eu acho que me ferrei junto com as esmeraldas Eu acho que Eu não posso mais ser uma Caçadora de tesouros com isso Ai 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 Ah, era de se esperar E então ele tem um flashback com a Maria de novo Meu Deus, as esmeraldas tá com ela Droga E como era de se esperar Shadow se encontra com Sonic Resultando em uma luta entre eles Ah, já chega Sonic Agora eu vou dar um fim em você Ha Venha cá Eu vou lhe mostrar quem é Eggman Quer saber? Eu não vou fazer nada Depois de tudo, Eggman fala Shadow, vai explodir tudo! Explodir? Ah, tchau! Chaos Control! E ai ele explode e todos estão são e salvos Yeeey! Na Ark, Shadow estava tendo lembranças de Maria mais uma vez Nesse flashback, ele conta que Gerald Robotnik trabalhava pelo bem das pessoas E em seguida ele pergunta qual o motivo de sua existência Daí ele é cortado pela Rouge e faz uma cara de quem não gostou nada disso Sério, essa cara cabe em tantas situações como Shadow, acabou com a Coca-Cola, só temos Pepsi Shadow, você comeu meu pudim Shadow, foi você que não deu descarga no banheiro Sério cara, não faz isso, o cheiro ficou uma desgraça agora Não consigo cagar Eggman aparece falando que está tudo certo para tirar o canhão Mas Rouge aponta que ele só tem 6 esmeraldas O que é muito estranho mais uma vez Pois o Shadow tinha uma, a Rouge tinha outra Eles roubaram 3 na Prison Island O que totaliza 5 esmeraldas Foda-se Isso resulta na lua explodindo, o que nós vimos no lado Hero Eggman fica puto, pois ele ainda precisa da última esmeralda Que está com Tails Oh yeah, está tudo começando a conectar Ah, eu quero a esmeralda Ah, esmeralda Oh, Maria Caraca, só tem louco nessa história Rouge então contacta com alguma coisa Dizendo que ela ainda não sabe se Shadow é realmente a forma de vida suprema Mas que ela vai continuar a sua busca Dando a entender que ela na realidade é uma espiã do governo Mas ok, vamos em busca de Tails Então Rouge tenta persegui-lo com um carro Depois disso Shadow tenta persegui-lo a pé E no final da perseguição eles descobrem que Tails estava indo para a base de Eggman todo esse tempo Tipo, é como se eu começasse a seguir uma pessoa aleatória E no final eu descubro que ela estava vindo para minha casa No final das contas não era apenas o Tails Mas sim a galera do Sonic Team inteira Sonic Team não, Team Sonic Eggman aparece para mostrar seu super golem egípcio GENIAL Agora o que nós não sabíamos é que graças a isso Eggman teve que lutar contra seu próprio golem Ah, genial esse cara Na Ark, de novo, Rouge contacta com Eggman e descobre que eles escaparam Então ela fala que ela vai dar um jeito neles e pede pela senha do computador da Coyle Com isso ela consegue acessar os bancos de dados E acaba descobrindo alguma coisa estranha sobre a tal forma de vida suprema Mas logo em seguida ela vê que Sonic e companhia já estavam invadindo a colônia Então ela decide ir em busca dos pedaços da Master Emerald Lógica level 100 Isso resulta na treta entre Knuckles e Rouge que nós já vimos no lado Hero Enquanto isso Eggman estava detectando dois sinais das esmeraldas do caos Logo ele deduz que uma era esmeralda falsa e decidiu tirar satisfações com Tails cara a cara Bem, ele não encontra o Tails, mas encontra a Amy e aponta uma arma para a testa dela Dando início a uma das cenas mais fodas da história do jogo Que nós já vimos no lado Hero Mas dessa vez Eggman ganha Nesse meio tempo Rouge estava pensando em roubar todas as esmeraldas do caos para ela Mas Shadow aparece e descobre todo o plano Oh no! Mas Rouge para contra-atacar esfrega as evidências sobre quem é realmente a forma de vida suprema Eggman liga falando que encontrou duas esmeraldas Mas que tem alguém tentando chegar até o canhão E pede para Shadow dar um jeito nesse alguém Shadow fala para deixar as esmeraldas em paz se ela quiser viver E Rouge pergunta se ele realmente acha que ele é a forma de vida suprema Já que até mesmo o passado dele pode ter sido algo implantado nele E Shadow apenas responde Mesmo que minhas memórias sejam falsas Eu ainda sou eu Shadow Shadow percorre por Final Chase Onde ele se depara com um terrível destino Por alguns minutos E se encontra com o Sonic Hahahaha Eu lembrei que o Sonic e o Shadow passaram dificuldades nessa parte né cara E se reencontra com o Sonic Coisa que nós já vimos no lado Hero Depois da treta entre os dois A última cena do lado Dark é do Eggman colocando a última esmeralda e com isso ativando o canhão E esse é o fim da saga Dark O que acharam? Legal né? Ufff Depois de você zerar os dois lados você desbloqueia o Last Story E eu não vou contar essa parte da história porque senão seria muito spoiler Mas bem Eu devo dizer que a história é confusa mas após analisar os dois lados lado a lado Ela começa a fazer sentido Um pouco Ainda tem bastante coisas que não são bem explicadas e é muito difícil de você entender a ordem dos eventos Eles colocam o horário mas não colocam o dia Tipo no lado Hero Após Sonic se encontrar com o Shadow Nós vemos Knuckles tretando com a Rouge Mas no lado Dark Nós vemos Knuckles tretando e depois nós vemos Sonic e Shadow se encontrando Aposto que muitos pensaram assim Sonic é preso e no outro dia Knuckles e Rouge Eles tretam E se deparam com o Eggman E daí no mesmo dia Tails se encontra com o Eggman em Prison Island Tipo O Eggman deu teleporte nesse meio tempo então Não dá pra saber que isso foi algo que aconteceu no primeiro dia E daí no segundo dia Tails tava procurando o Sonic na Prison Island Entendeu? E é algo tão simples de você consertar É só eles colocarem o dia Eu mesmo jogo esse jogo há anos E fiquei confuso com a história depois de tanto tempo sem ver essa coisa Mas apesar de tudo eu não achei a história em si Queen Eu achei que ela teve seus momentos de diversão e drama Principalmente depois que o Eggman anunciou o ataque contra a Terra E se você analisar A história de Freedom Planet é quase a mesma coisa Tudo começa bem confuso e o jogo tenta explicar ao máximo Até apresentar o verdadeiro perigo E a partir daí o foco da história completamente muda E ela se torna mais séria e dramática E eu não acho isso nada mal Tanto que no caso de Sonic Adventure 2 Eu acho que tem mais foco que a história de Freedom Planet Freedom Planet começa com Sushi! E termina com E Sonic Adventure 2 fica sério Mas em nenhum momento eu pensei Wow, eu to jogando Sonic ou Metal Gear? E desculpa por eu estar trazendo o Freedom Planet pro meio da conversa É que eu vejo muitas semelhanças entre os dois jogos E eu acho interessante ficar apontando essas semelhanças Não... por favor, não levem isso pro lado da crítica ou nem nada assim É simplesmente algo que eu gosto de fazer Eu sou retardado mesmo, desculpa No final das contas eu acho que eles apenas queriam contar uma história maluca Onde os caras bons tentam parar os caras maus E eles fizeram um bom trabalho nesse sentido É certamente maluca e certamente é uma história onde as pessoas boas ganham dos caras maus Ou não, não sei, depende da história que você estiver vendo É claro, a história tem seus buracos, gigantes até Mas... é... eu não vou perder meu sono por causa disso Agora eu vou perder meu sono pra algumas animações Pelo amor de Deus, que porra foi essa, Shadow? Aquela dancinha do Sonic não faz sentido A Rouge as vezes parece que ela tem algum problema na perna dela Algumas caras são muito estranhas O Eggman fala com a parte de cima da cabeça dele em vez da parte de baixo Meu Deus, qual o problema com essas animações? Resumindo tudo, a história não tem a melhor escrita do mundo Mas é divertida mesmo assim Igual a história de Freedom Planet Bom pessoal, nisso nós terminamos a primeira parte do vídeo Yeah, eu tive que dividir esse vídeo em dois Por quê? Porque é vídeo especial E é Sonic Adventure 2 Então eu acho que é interessante dividir em dois E fazer algo especial em duas partes, entendeu? Lógicas... Lógicas... Próxima parte eu espero que não demore muito pra sair Mas até lá, aproveitem os vídeos de Undertale Ou Mega Man Zero Ou qualquer outro vídeo de parte extra de Freedom Planet Ou Chrono Trigger que eu soltar no meio do caminho Eu não sei se eu vou conseguir também manter a frequência no canal Do mesmo jeito de antes Ainda mais agora com as horas extras E o Sonic Adventure 2 no caminho Mas, bom... Eu... Eu vou tentar recuperar essas coisas Assim que eu terminar esse projeto do Sonic Adventure 2 Ok, pessoal? É isso aí Muito obrigado por assistir E até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma